Aos unidos e aos unidos, vai começar o programa resenha pós-jogo. No programa de hoje a gente vai falar sobre a vitória do Confiança frente ao ABC lá em Natal por 2 a 1. Vamos lá? Fala do vinhete! O jogo começou muito tenso, principalmente para o Confiança, né? Porque todo o ambiente era favorável ao ABC. Era casa cheia, era torcida única e o time do ABC foi para cima e Jefinho, aos 7 minutos, abriu o placar. Perigoso toque! Gol! Pareceu um chute! A bola ainda pegou velocidade depois que desviou no gramado e ficou indefensável. Depois que tomamos o gol, o time do Confiança colocou a cabeça no lugar, viu que o bicho não era tão feio. A arbitragem que começou meio tendenciosa, não deu um pênalti claro a favor do Confiança e quase saiu o segundo gol. Num jogador do ABC que estava completamente impedido e o juiz mandou seguir o jogo, também deixou de ter medo da torcida e aí o jogo começou a fluir e o futebol de Confiança começou a aparecer aos poucos. Aos 27 minutos, numa cobrança de escanteio, o jogador Everton tocou na bola que desviou em título e entrou para os fundos da rede. Confiança, um a um. Edson preocupa o atraso, hein, Edson? No segundo tempo, o time do Confiança continuou. comandando as ações, não deixando o ABC jogar e criando suas oportunidades. E aos 28 minutos, Everton, num chutaço que lembra muito aquele gol que ele fez contra o Flamengo, virou o jogo. Confiança, dois a um. Uma bela vitória do Confiança, a vitória não só da nossa equipe, como também a vitória da justiça, esse negócio de querer ganhar o jogo na marra, é coisa dos anos 80, dos anos 70. Meu filho, o futebol evoluiu, o mundo evoluiu também, mas parece que a diretoria do ABC ainda está naquele tempo arcaico. Um castigo muito grande para esse time que já teve muitas tradições no Nordeste, mas que cada ano que passa cai e vai caindo cada vez mais. Vai descer para a Série D para aprender que futebol se ganha no campo, não é extracampo, não. Esse foi o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado. Quem puder dar aquele joinha, a gente fica muito feliz. Para vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam. Isso ajuda a tornar uma confiança no time cada vez mais forte. Um abraço a todos e até a próxima.